Salve, salve rapaziada, turma aí pra encerrar mais um vídeo, mano, como que vocês estão? Firmeza total, firmeza? Faz o seguinte, se inscreve no canal e fortalece o pai, mano, bora bater dois carros, demorou? Vamos hoje de Aze e Monli O nome da música é Mano Não Toca na Lace Bora ver como que tá? Já se inscreveu no canal? Fortalece o pai, mano, bora ver? Sem mais delongas, segue o beat, mano Música Música Mano Não Toca na Lace 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 Por que joke Nagado Olha agora, tá perdendo pra mim Minha joia, meu dólar, não vai tirar de mim Vou jogar, rebolar, não estás dançando pra mim Não estás dançando pra mim Não estás dançando pra mim Ontem dizia que eu não era ninguém Hoje se cala porque me vê bem Toda gostosa de mim se desvém Eles se mandam tipo a mãe Eles se mandam tipo a mãe Muito dinheiro no bolso do Blake Meu bonde tá sempre a mesa Amamos as luzes de LED Ei mano, não toca na lace 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 Cê gostou do meu cabelo, eu acabei de comprar Na parede quando eu passo faço tudo parar No meu club faço coisa, pode falta trafar Quer um fit comigo, mano, tem que pagar Quer poder comigo, mano, não vai rolar Meu respeito do dinheiro eu nunca vai encontrar E no meu dinheiro tu nunca vai tocar E na minha lice é melhor não tocar Ontem dizia que eu não era ninguém Hoje se cala porque me vê bem Toda gastada de Mercedes-Benz Eles se mandam tipo a camã Ela se manda tipo a camã Eu ISSO, EU QUERO, EU COMO rodzicino, eu basso fio Eu ISSO, EU QUERO, EU COMO Eu ISSO, EU QUERO, EU COMO Eu ISSO, EU QUERO, EU COMO Mano não toca na lace 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 Bicho tá foda, né, mano? Mano no bicho tá foda, mano Sonho é sucesso Pode falar, papai Então, Manly, né, mano? Manly quebra mesmo Quebra, bicho tá foda Mano, a Asi Quebrando como sempre O som foi foda Curtiu? Inscreve aí no canal E fortalece a gente Da melhor forma E bora bater 2K Firmeza total Até o próximo vídeo E boa, papai